O projeto possibilita novas formas de pagamento do vale-pedágio e de comprovação da sua antecipação. Ele altera a lei que institui o vale-pedágio, um benefício regulamentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e que, obrigatoriamente, deve ser pago aos motoristas autônomos e transportadoras que fornecerem o serviço de transporte de cargas. Com as alterações apresentadas na proposta, de autoria do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, Além de destacar o valor do benefício no DTE, o documento eletrônico de transporte, também é preciso indicar os dados necessários para a comprovação do pagamento antecipado. Essa remuneração também deverá ser destacada no documento de contratação do transporte e será permitido que o valor seja depositado em outras modalidades eletrônicas, como o PIX, que não estão entre as determinadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, independentemente do valor do frete. Apenas no transporte fracionado, quando o veículo é aproveitado para levar cargas diferentes que vão para o mesmo destino, o rateio do vale-pedágio obrigatório continua sendo feito por despacho. Os embarcadores que contratam o serviço de transporte são os responsáveis pelo pagamento antecipado do pedágio, por isso, ele não pode ser adicionado ao valor do frete. Na justificativa, o senador disse que é comum que os transportadores não possuam tag ou cartão para receber os créditos do vale-pedágio e é difícil realizar a entrega física de cupons, uma situação que pode impactar diretamente nas oportunidades de trabalho da categoria. Ele acrescenta que a possibilidade de pagamento pelas modalidades eletrônicas seria um meio de facilitar o acesso ao benefício. A proposta aguarda análise no Senado, sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Marcela Rodrigues.